Programa não recomendado para menores de 12 anos Opa, opa, opa Responderam E hoje tem Cristal Quebrado aqui Na banda Cristal Quebrado aqui Vai estar no programa é dose hoje Pessoal, vocês souberam aí que um cavalo Um cavalo foi pego lá no Pará Usando tornozeleira eletrônica É, usando tornozeleira É aquela que os políticos estão usando agora, né? E aí eu fico imaginando qual foi o crime Que esse cavalo deve ter cometido Eu acho que ele deve ter sido Na lei Maria da Penha Deve ter chamado a mulher dele de égua, né? Ou então ele deve ter pular da cerca Mas o pior de tudo foi isso Um cavalo, um cachorro Já falei do cavalo, um cachorro foi expulso Numa festa em São Paulo Dizem que ele estava fazendo a maior cachorrada E saiu com raiva E sem raiva, menos raiva Com alegria, com felicidade Hoje vamos começar o E-Dose Com a banda Delivery Rapaz, eu não vou falar nada dessa banda Porque nós não temos o que falar Ela é tão boa, tão boa, tão boa, tão boa E eu sou apaixonado pela vocalista, viu? Você mesmo Pensa na mulher bonita É você e mais mil, né? Vamos lá agora Quem é, querido? Quem é que vem aí? Cristal quebrado Cristal quebrado Vem pra cá, lindos Vem pra cá, lindos Vem pra cá, lindos Uhul Eu não sei isso, querido Eu não vou Eu não vou passar vergonha Vem pra cá, lindos Vem pra cá, lindos Vem pra cá, lindos Fui falar, tá aí Tudo bem? Tudo bem, meu querido Tudo bem? Você é o quê? Boa noite, primeiramente Eu sou o Matheus Sou o compostor Agora aqui o senhor Cabrado É mesmo? Compositor? Tu compõe, né? Não vou contar a piada de novo Não, já pira Tu ouviu aí? Eu ouvi Tá aprendendo comigo Rapaz Ele pediu Ah, foi, né? Tá certo Me diga uma coisa Nesse tempo todo Aí que tu tá compondo E joga milho Pra as galinhas Qual é a sensação De tá assim No meio do forró Qual é que você sente? Cara, assim Agora eu venho mudando Mais tipo o ritmo Que eu comecei No forrozão Conhecido como forrozão Que as bandas Que vem do Vale de Aguaribe Pra cá Que é aquele forrozão Mais reto Aí, agora tu trabalhando Com a Tacena Na Cristal Que é uma coisa mais romana Mais melódica Exige mais letra É, sim E é bom É bom, né? Trabalhar com música é bom É bom por quê? Porque ele já tinha experiência Com forrozão Agora ele tá tendo experiência Com forró romântico E tá dando tudo certo Graças a Deus E qual é a diferença Do forró reto Pro forró Forró romântico É quando você pega assim O nega E dança mais coladinha Aquela coisa gostosa Tipo Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado No som do porta-mala Aí, no forrozão aí Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado No som do porta-mala Toca no Cristal Quebrado É mais... Coisa pra cima, né? Ah, quem canta é as músicas de MPB As cantoras de MPB, né? E me diz uma coisa E como foi que surgiu A Cristal Quebrado? Como foi que surgiu? A Cristal Quebrado Eu sempre tive um plano De colocar uma banda romântica Porque eu gostava muito Porque eu cantava Pisadinha Que é parecido com forrozão E o que aconteceu? Aí eu peguei Sentei com um amigo meu E falei Eu quero montar o projeto e tal Ele disse Pô, vamos lá Aí vamos correr atrás Do nome da banda Vamos Como é o nome da banda? Vamos lá Coloquei, coloquei um Não, não, já tem Já tem Eu falei Gente, não é possível Que tenha Cristal Quebrado Aí quando eu coloquei Cristal Quebrado Cristal Quebrado Aí cadê a bateria? Cristal Quebrado Eu falei Meu Deus Não tem Glória a Deus É Cristal Quebrado Vamos Tá um sucesso Graças a Deus Graças a Deus Tem quase um milhão De acessos Eu não sei se fala Acesso Ou o que que é É acesso Pronto Cadê a bateria? Acesso Aí no Youtube Viu? Na música Tá rochedo Da banda Cristal Quebrado Bateria Tem Boca de Prata Também Pronto Tem Meio milhão Também Ele me bate demais Taca a mão Bateria Ele me bate demais? É Ele me bate demais Taca a mão na minha cara Rouba a minha paz Jura que... Esse cara não foi preso, não? Ele foi Só que ele já foi solto Ele tá com a tornozeleira Vixe Não conta pra ninguém não Não, esconda o pé Por favor, viu? E vem cá Você Você é a criadora da Cristal Quebrada? Isso Só você? E Deus E Deus E como foi que surgiu a ideia? Eu tô em casa aqui, tô sem fazer nada Vou cantar forró Foi assim? Não, assim, na realidade É como eu falei, né? Nós tínhamos um... Eu tinha um projeto de colocar uma banda romântica Só que assim, eu não tinha coragem Aí, de repente, eu me juntei com... Eu conheço uma pessoa aqui num programa Chamada Isaías Esse não tem coragem de nada Então você precisa ensinar alguma coisa pra ele É Isaías, conhece? Então eu não posso nem chegar perto dele Não, porque a energia é positiva demais É Mas continue, aí... Então Aí eu me juntei com alguns compositores E... Eu assisti muito tal Tal que ele gosta de fazer show de humor Que ele é topíssimo Que eu adoro de paixão Bateria E aí... Eu comecei a me inspirar Falei, vamos fazer músicas lindas Músicas... Aí eu fiz... Tá rochê da composição minha Não sei se vocês conhecem Mas se vocês não conhecem Vocês vão conhecer agora Pode tocar um pouquinho? Pode Isso aqui manda essa chibata Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado No som do porta-mala Tocando o cristal quebrado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi Caiu na farra Três garrafas de vinho Ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro E do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara Ela fugiu Vocês podem cantar comigo, vai! Tá rochê da... Tá rochê da... Tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 Tô no E-dose, Brasil! Olá, rapaz! Composição minha É sua? Sim, graças a Deus Tô chorando já, já Ah, pois então vamos juntar as lágrimas Porque é muita lágrima da amada, viu? E vem cá, e nesse mercado tão concorrido O que a cristal quebrado tem pra mostrar diferente? Tá rochê da... Ela só responde música Não, porque a cristal quebrado Ela chegou com essa diferença Tipo, o pessoal falava assim Não, eu não vou entrar no mercado romântico Cantando uma coisa que fale Tipo, uma coisa diferente Uma linguagem diferente Por exemplo Quero você por inteiro Só pra mim Vem amor, vem ligeiro Me seduzir Aí É... Eu tô feliz, feliz demais Feliz demais Qual é o tom mesmo, hein? Mi Eu tô feliz, feliz demais Peguei o tom alto Feliz Bateria Feliz demais Tipo, aí eu peguei Falei assim, pera lá Eu pedi a bateria e esqueceu da bateria Foi, aí perdão Aí eu peguei e falei assim Gente, pera lá Tá errado isso Eu tenho que entrar no forró romântico Mas pra inovar Inovar de que forma? Eu disse Eu preciso mexer com a galera Com aquele público novo Com aquela coisa toda Aí Vamos lá Eu vou sentar aqui mais perto de ti Pera aí Aí vamos lá A audiência vai começar agora É doido Aí vamos lá Que liga a televisão Eu disse sim Eu disse sim Brasil A Cristal, ela é diferente Porque ela é ousada Entendeu? Ela é ousada Muito ousada Então Precisamos de uma música ousada Aí foi quando entrou Tá rochedo Bora, matéria Tô me vendo Então a Cristala veio com essa diferença Veio com linguagens diferentes Tipo assim As pessoas limitam muito O pessoal fala assim Forró romântico Forró de favela Não sei o que Quando fala favela Automaticamente a gente Tem um preconceito Não, eu não tenho O mundo, não Tem gente Não, tem pessoas que dizem Não, tem pessoas Eu, eu, eu sou da favela Eu sou do Eu sou gueto, galera Então assim O que que acontece A pessoa fala assim Forró de favela Ai meu Deus Então assim A música Tá aí É sucesso Tanto na minha favela Tanto no forró romântico Tanto na playboyzada Tanto Playboy, playboy, playboy É tudo Cadê a bateria? Eu vou contratar a bateria Cadê a bateria? Pronto Cadê a bateria? E com essa bateria A gente vai comerciar Porque adorei Daqui a pouco a gente tira a roupa Vamos um pouco pelo intervalo Começando A gente volta já já É nós Delivery Vamos lá E tá rochedo? Tá rochedo Tá rochedo Tá sim, graças a Deus E vem cá Tu já passou Qual foi a maior dificuldade E depois a maior felicidade Que você como compositora Cantora Apresentadora E animadora De festa infantil Já passou Então Então eu como animadora De festa infantil De tudo Eu Eu posso ser sincera Pode Eu tô na minha melhor fase Porque essa tá sendo a pior E a melhor É mesmo É Por quê? A pior Porque eu estou começando algo Eu comecei algo do zero Que veio as dificuldades E cada dia que se passa Que eu caminho Vem mais ainda Porque nada É fácil, galera E O que que acontece? É porque eu sou pêssega, Brasil O que que acontece? É pêssega Pêssega Certo Eu estou no meu melhor momento Por quê o melhor momento? É o melhor momento da Cristal Porque em tão pouco tempo A Cristal Quebrada Ela tem seis meses Seis meses Mas todo mundo canta Nosso sucesso Nossa, cara Muito bom mesmo Se você colocar aí Em tudo quanto é lugar Todo mundo canta Tá roxida Boca de prata Eu me livrei Boca de prata É Abel, eu queria fazer uma pergunta Eu queria saber se o Matheus A inspiração dele do cabelo Foi do Adamastopitaco Não tem microfone pro homem Me diz uma coisa E Depois dessa porcaria Que ele falou aí De alguma coisa Eu tô adorando E aí, tá casada? Ai meu Deus Eu empaquei Cheguei nos 30 Dizem que quando chega nos 30 Vira titia Tô titia Ai minha, tá titia Mas vou deixar já meu Instagram Meu WhatsApp Meu telefone Tudo aí ao vivo E me diz uma coisa A nossa querida cantora A nossa Márcia Felipe Eu acho, né? Passou por uma situação Diferente Uma situação chata Na vida Não foi? O que é que você Você acha que hoje A mulher Ela é um objeto sexual? Como você acabou de falar Ah, tô pra titia Hoje é uma cantora de flor É mais vista como objeto sexual? Um símbolo sexual? Depende Se ela se vestir como eu Ela vai ser um símbolo sexual Ah, meu filho É bom demais E tem show essa semana? Essa semana Gente, nós paramos Um pouquinho Porque nós estamos organizando CD 2018 Nós vamos começar a fazer show A partir do dia 20 de janeiro Porque agora nós estamos em estúdio Tá uma loucura Estúdio Gravação de clipe Porque vem muita coisa boa 2018 2017 Foi o início da Cristal 2018 Vai ser Vai se concretizar Vai ser o ano da Cristal Cristal Quebrado Pois toda vez Se a Cristal Quebrado Tiver algum lançamento Eu quero que ela venha aqui Eu, com certeza Eu faço questão De estar aqui juntamente Com você e toda a sua equipe Desde o porteiro Da simpatia do porteiro Até aqui Com certeza Toda a galera que está por trás Toda a galera da equipe Eu quero parabenizar vocês Do E-Dose, viu? Quero sempre voltar aqui Não, aqui é bagunça Aqui é tudo no horário Todo mundo faz gosto direitinho Eu amei Cadê o baterista? Ah, nem precisei Baterista É outro que viu? Eu quero agradecer também O maquiador Maquiador Fabinho Fabinho Maquiador O único homem que me alisa Queiroz Filho Também quero mandar um beijo Para ele ter Queiroz Filho Queiroz Filho O Elton Saboia Saboia Eu posso deixar o telefone Também? Telefone Ah, não sei que você está Me mandando um beijo Para o telefone Mas vou ter que colar aqui Gente, porque Não, vai lá É muita coisa É o teu telefone Para contato? Então Não é o meu Porque senão eles não vão querer O contato do show Vão querer, né? Contato para namorar Então não posso Então vamos lá É 085 Preste atenção Pega a caneta Por gentileza Você que está em casa 085 987099222 Ou 999 090226 Está aqui Passando aqui embaixo Eu quero agradecer O câmera, viu gente? Porque ele é Eu amo ele O câmera é o cara mais Ele Ele A pressão dele É lá em cima Eu gostei dele Ele é igual a mim Ele toma 40 cafés por dia E vamos aí Baixar aí na sua música Banda Cristal Quebrado Só sei de uma coisa Como é que está hoje? Está podendo É assim? Não Está roxeda Está podendo mesmo Está podendo Vai ser o gera Vem cá Aí vocês estão em estúdio agora Mas essa é a música de trabalho? Já é? Não Temos a música Vamos lá Vamos a música Uma nova Uma nova A nova Vamos fazer a nova agora Vai Vou fazer só o trechinho, tá bom? Tá bom Essa música se chama Pivete, viu gente? Vamos baixar aí Valeu Pivete Foi massa A sacanagem Me trocou por uma piriguete E colocou no lixo Amor de verdade Valeu Pivete Foi massa A sacanagem Me trocou por uma piriguete E colocou no lixo Amor de verdade Com base Com base Eu não falei errado não É mangá mesmo Olha aí Eu sei da minha cara Sua coroa é de cafazeste Vagabundo Sua coroa é de cafazeste Vagabundo O nome da canção é Você Mangou Você Mangou Isso Filhona Foi gostoso mesmo Ter você aqui No final do programa Vocês voltam pra cantar Tá bom? Mas é uma delícia também Tá bom? Não se preocupe não Que você vai sentar muito aqui ainda Ah, eu espero, viu? Ele vai pro intervalo comercial E a gente volta já já Gente boa Já já Delivery Estamos aqui com ele O mestre dos magos Do stand-up cearense Aparecia, olha aí Olha aí, rapaz Cada dia é mais bonito Tu acha mesmo? Eu acho, Gleico Tu não acha? Só faz dizer, macho Pois é, macho Eu sou louco pra dar uma porrada E aí, Gleico O que você tem pra nós hoje? Esse ano é de eleição, né? Opa, eleição Você não promete, viu? Promete, né? Promete, mas não cumpre, né? Não cumpre, né? Com culpa que é um bom político aí Mas não tem nada pra beber hoje aqui, não? Tem não Aqui, beberam foi tudo Teve uma banda aqui Que cristal quebrado Se soubesse que tinha nem vindo Como diz o Moisés E aí, o que é que tem pra nós? Esse ano de política Esse ano de política A gente separou um vídeo bacana aí Pra dar uma zoada com essa história de votação, né? Essas votações em congresso que Você vota, fala, faz um discurso lá bonito Mas acaba não dando em nada Essas votações Então, vamos dar uma olhada? Bora assistir? Bora lá Olha aí Eu tô chegando É só terminar uma coisinha aqui Eu tô chegando já Beijo, amor Pela ordem, deputados Por favor, pela ordem Vamos deixar tudo com educação e decência Vamos fazer uma filinha indiana aí Um bracinho de distância A hora de ficar encoxando a outra Pode ser? Pra gente iniciar a votação Bom, então aqui pela ordem Uma ordem que eu quiser Que eu que mando aqui, né? Vota agora o nobre deputado Aristides Felício Do PMTB da Paraíba O senhor tem 10 segundos, deputado 9, 8 Isso aí tá rodando Olha, senhor presidente De antemão Eu queria dizer que Vossa Excelência É um fuleiragem Nobre deputado Isso aí eu já sei Eu quero saber como o senhor vota Como vota, por favor Pelos meus filhos Pelo meu eleitor Pelos brasileiros Deputado Emprega o plural, deputado Senão fica chato Manda ele passar no gabinete amanhã, pai Quem que vem sair Eu tô ocupado agora, rapaz Como vota, deputado Por favor, como vota Pelo Estado Democr... 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 Trimocr... Gromo... Democrático Esse negócio aí mesmo E hoje é um dia histórico E se Deus Tiver me ouvindo A corrupção Deste país Vai acabar Agora Depois dessa loucura toda Dessa votação de impeachment louca Que até Deus acabou com tudo Nós temos aí nosso Michel Agradecer a você de casa Telespectador Por sua audiência Que nos assiste pela TV Diário Esse é mais um E-Dose Todo dia De segunda a sexta Às 23 horas E agora com vocês A banda Cristal Quebrado Vamos fazer sucesso Que vem aí no nosso CD No nosso volume Dois Você vai poder baixar essa canção O nome da música é Estou Feliz Demais Vamos com a gente Assim vai Corri demais Atrás de ti Chega agora Me cansei Eu estou na E-Dose Viu? Ninguém me machucou Assim de boa Agora acordei Vem que assim vai Eu estou feliz Feliz demais Feliz demais Feliz demais Feliz demais Eu estou feliz Feliz demais Feliz demais Eu Hoje sou diferente Não 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 penso mais na gente Eu Hoje sou diferente Não Não penso mais na gente Na gente Eu tô feliz, feliz demais Feliz demais Feliz demais Eu tô feliz, feliz demais